Música 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 Caraca, e ai mozinha, como você está? Minha cuinha, vou tocar Vou tocar, vou tocar Vamos dar um tapa na orelha, toma esse tapa, toma, não vai ficar cantando funk no meu carro não menina. Não, vou mandar outra boa, outra boa. O que que era? Uma mulher pendurada, velho? Ah, uma placa. Vem quase bati. Ah, não sei. Eita, quase bati o carro. Vem pra pensar uma outra boa aqui, vai. Vem tá louca, quica louca. Que que é isso? É pro Family Friends, minha vida. Ó, eu sei que isso é vida. Não, não foi ele que falou. Aí é vida. Não foi ele que a gente conversou, ele pagou Burger King pra você, ingrata. E ele falou que não é ele que ensinou, foi aquele outro carinha de vermelho. Ah, ele virou pra mim e falou assim, como que é, como que ele fala? Ah. Não lembro. Se você não sabe, eu vou saber, meu querido. Eu não lembro, há muito tempo que eu não falo com ele. Só de uma frente, você não lembro do que ele falava. É o seguinte, mano. Tá ansiosa? Não. Não. Não tá ansiosa, imagina. A noite tá chegando na casa da praia que eu aluguei. Quer? Vou ver se eu vou alugar na corretor, corretor. Oi moço. Boa. Oi, boa tarde. É, pode comer... Boa noite. Calma aí, ô... É... Ô moço. Seu braço tá sangrando aí Eita Eita, vamos limpar ali no carro Vai limpar ali no carro Eita, que carro diferenciado Ô, senhor, ô, moço, posso colocar meu carro na garagem já? É que tipo assim Pode, pode Tá bom, enquanto você se limpa aí Dá um clear na vida Use clear limpeza Ô, irmãozinha, cuidado aí Eita, não vai entrando não Passei um pano já no braço Pode entrar, pode entrar Dá um pouco de sangue no terno, mas dá nada não Olha aí pra mim, moço Vê se eu tô indo certo Não quero bater no seu carro não Porque eu não tenho dinheiro pra isso, não Caiá O carro não tem dinheiro pra nada, né, na realidade Pode vir, pode vir Pode vir Quê? Quase bateu no meu carro Que susto, moço Quase me deu um infarto Ai, ai, meu coração, eu não aguento Ô, moço O que nós tinha combinado o valor era 3 mil nessa casa O aluguel por dois dias É, 3 mil Então tá Ô, Ingridizinha Ô, irmãozinha Olha aqui pra mim O que ela tá fazendo ali em cima? Ô, irmãozinha Pega aquele dinheiro que o irmãozinho deu pra você Tá ligado? Aqui Tá lá dentro do carro Tá lá dentro do carro Pode pegar lá Vem conhecer a casa Não, calma aí Você é meu irmão, não vou conhecer nada não Dinheiro Qual é o dinheiro? Ah, aqui tem um peixinho Parece o Nemo Azulzinho Proximinha aí Do, 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 do Se aproxima aí Do, 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 do painel Ah, entendi É? Você aceita cartão? Não Só dinheiro É, só dinheiro Trabalha só com dinheiro ele não trabalha com cartão é só dinheiro a não inclusive dá esse cartão para cá aí peguei peguei vamos lá é o senhor vai mostrar os cômodos eu não conheço muita casa eu quero um cachorro meu Deus porque que eu fui tá bom vamos ver vamos ver aqui é o banheiro banheiro da garagem tem banheiro da garagem caramba até passa com o aqui sai aqui fora direto para a praia tem um negócio para lavar as roupas é olha a praia bonito então tá bom vamos mostrar outra coisa aqui é umas pranchas né legal deixa eu subir na prancha ai cuidado cadê ela vamos agora aqui em cima cuidado aí doido cadê vocês ela tá em cima das pranchas que eu falo pera aí vem dá trabalho não não acredita e vai na minha frente só uma escada só uma escadinha só uma escada Deus do céu menino aqui praticamente a cozinha só da cozinha masinha eu tenho um notebook para você jogar The Sims e Minecraft e notebook para mim jogar The Sims isso daqui eu vou guardar depois que vocês são de menores ainda não sou eu não sou de menores não Ah então tá bom é só minha cabeça nem eu que que parece que é de criança mas não é quer dizer minha mão né porque olha o tamanho dele da minha mão aqui ó uma sala tem até o Playstation 4 ali TV essas coisas vem incluído esse Playstation 4 para jogar mesmo vem eu vou levar embora branco lembra Oi eu tinha golzinho branco lembra não né é verdade mas eu não foi assaltado o bandido levou embora a verdade não se jogava fortnite vamos lá então o que mais um bom canhaca tô gostando olha aqui para eu vou tomar um sol legal aqui é mais ou menos para é para ficar aqui meu Deus eu só fui ver se era alto ai 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 meu Deus do céu sabe aqui caramba pera aí deixa eu ver aqui eu vou mostrar ali fora já dá para ver a praia vem aqui vamos ver aqui em cima primeiro sim Oi se vocês não que cheguei aqui dá para aqui dá para subir para essa parte ó que é praticamente uma sala aqui tem uns peixinhos aqui ó tem um aquara aqui ó você vai gostar irmãzinha que que é isso oi tem os peixinhos aqui dentro tem um Nemo rapazinho gostou do quarto a gente já foi me vendo agora licença aqui viu que isso daí é o quarto tem um banheiro ali também só tem um quarto né aqui né só então vai ter que dormir junto viu irmãzinha você vai ter que ir ah então vai fazer o seguinte vai dormir no sofá e na cama eu te conheço e cadê a piscina você falou que tinha piscina ali em cima vamo 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 que é mais que tem aqui pode subir e piscina não eita calhamba eita tem uma boneca para você brincar ali ó que é aquela boneca eu quero brincar com a boneca pode não vai entrar agora na piscina não aqui tem nossa consegui puxar ela é doidinha é o seguinte fica brincando a piscina é funda né não é que isso aqui é calma aí aqui não é a beiradinha não fica aí tá você vai ficar brincando com a bola aqui ó tem uma bola aqui ó é o seguinte fica fica brincando aí que eu vou para a praia tá ligado tá mesmo vem aqui vem vem eu trago que você quer alguma coisa para camarão eu quero peixe peixe tá bom vou tentar treinar tudo certo gostei da casa vou ficar com ela tá bom tchau tchau já vai embora meu querido anda devagar ainda não é já pagou eu tirei vou ter na porta lá já vou para a praia mesmo e vamos descer normal aí na escada aí pode descer por aqui ó só para avisar aqui rapidão é qualquer dano da casa tem que limpar a casa aí e qualquer dano eu tenho que pagar né tá ligado é mais ou menos é onde você tá indo é para aqui meu filho tá mais bom eu não conheço a casa casa é da corretora você é corretor você acabou de mostrar a casa você tá você tá bem olha aqui ó já conheço aqui ó não é que eu tenho como chama aquele negócio lá que esquece as coisas e aqui é tranquilo parece que ninguém assalta seu carro aí com chave no contato tá todo mundo me conhece tudo de bom viu tá bom você também falou irmão peraí deixa eu fechar a porta para você aqui ó tá fechei falou eita falou e cuidado eita cuidado rapaz eita só relou devagarzinho eu vou ter que levar lá no mecânico da praia eita que vida boa ou vida boa casa na praia tudo lindo eu vou lá na praia agoro vou porma o meu sol o meu sol vem Deus aí noدي Não. Você é o verão? Não. Você fez minha temperatura subir. Tô falhando. Ô, moça, você vem sempre aqui? Eita, que tênis da hora, mano. Tênis da Adidas? Tênis da hora? Eita, que louco! Então, eu sou novo aqui, aluguei essa casa aqui. Eita, tá malhando mesmo, hein? Um, vai, que é que eu tô falando pra você ajuda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, eita, só até doze. Calma aí, que agora tem que me alongar. Eita, nós. Vai lá. Eita, até dez. Ah não, já se alongou. Ai, ai. Ô, moça, você não aceita. É, você é... É... Eita, você gosta de fazer yoga mesmo, hein? Você é fisiculturista? Tô. Caiaca, que legal, mano. Qual que é o seu nome? Maísa. Maísa, entendi. Eita, cuidado aí, caí, moça. Cuidado, caí aí. Eita, cuidado aí. Eita, o pé na minha cara. Ai, ai. Desculpa. É o seguinte. Aí sim, hein? Oxi. Respeita a moça. Desculpa. Desculpa. Oi? Você também é... Como que é? Guia turístico aqui na praia? Tô vendo que você tem um... Não. Você não é? Você não leva a gente pra conhecer a praia? É que eu não conheço nada aqui ainda. Ah, mas você é daqui. Você mora aqui no Guarujá mesmo. Sim. Isso aqui do Guarujá. Você não leva pra conhecer a praia? É assim, sem segundas intenções. Sim, calma. Então tá bom. Para com o alongamento aí, Benci. Eita. Vai cair aí. Calma aí. Tem que fazer o último. Olha que lindo. Olha que lindo. Ih. Um. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Pode. Pode mesmo? Pode. Vou montar, vou montar. Eu vou montar. Eita, não dá não. Não consigo. Eu tenho medo. Aqui. Consegui. Vai. Eita. Quase me derrubou. Pronto. O Guarujá deu sobrepeso nessas costas. Ô, louco. Você é fitness mesmo. Nossa. Aí, você não aceita pra entrar comer uma pizza? Não. Na minha casa, velho. Que casa? Essa aqui. Não. Mas essa casa não tá pro lugar dele? De onde? Não. É... Só pra você ir lá, né? Conhecer e tal. Tá, tá, né? Então, aqui ó. Aqui é a entradinha. Aqui. Não, 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 não. Então, tá. A gente vai comer uma pizza. Aí, amanhã, você leva pra conhecer o mar? Aham. Eba. Minha irmãzinha vai gostar de conhecer você, Mayu. Não. Pode subir aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Pode subir aqui, meu irmão. Ah, primeiro as damas. Pode passar. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Eita, tá fitness mesmo aí, velho. Eita. Coisa boa. Que coisa bonita. Bonita, né? Ah, é a pizza aqui, ó. Vem aqui. Pode servir aqui, ó. Tá aqui. Tem de calabresa. Metade é calabresa, metade é brócolis. Você quer fitness? Não, calabresa. Calabresa? Você não é fitness? Ou você come? Não, mas eu moro pra isso. Vou poder comer o que eu quero. Ah, você mora pra comer o que quer. Olha lá. Você gostou desse quadro aqui, ó? Eu que desenhei. Que bonita. Bonito, né? Enfim, vamos assistir uma TV? Pode ser. Ah, é? Tem um lanche também. Você quer um lanche? Eu posso pegar? Mas tem. Pode, peraí. Deixa eu pegar aqui. O homem falou que tinha. Mas eu não como carne. Eu não alcanço o micro-ondas, moça. Você pega no micro-ondas e eu não alcanço. É. É, é, ó. Eu vou pegar o sanduíche que tá aqui porque eu não como carne. Ah, sanduíche mesmo? Não vai pegar a Burgão? Não. Pode pegar então o sanduíche. Eu vou aqui na sala escolher um. Não. Qual série você quer assistir? Não. Qual que você quiser. Nossa. Tá bom o negócio aí. Eita. Acho que. Pode ser. Pode ser. Então senta na poitona aí. Vamos. Senta aqui. Lá vem o filme. Vou ligar. Tá no Play 4 aqui. O Netflix. Vou ligar o Netflix aqui. Vou colocar esse aqui, ó. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Esse filme romântico aí? É. Ah. Então tá bom, Maísia. Vou colocar aqui, Maísia. Meu nome é pequeno, tá? Afinal. Pode ser. Tá bom. Vou colocar esse filme aqui agora. Espera aí. Um, dois, três. Coloquei. Aí. Vamos assistir. Ai, ai. Vida boa. Tchau. Tchau. Tchau.